Vou mostrar pra vocês um pouco da loja da Universal aqui dentro do parque, uma loja completa, loja nova, tá? Que tem tudo sobre a Universal que você imaginar, todos os personagens, vamos dar uma olhada lá. Essa é a loja nova da Universal que tem logo na entrada aqui do parque, ela é completa, ela tem tudo que você imaginar sobre a Universal. Então eu vou mostrar pra vocês alguma coisa aí, preços principalmente, tá? Ó, casaco Jurassic Park, vamos ver aqui, ó. 52 dólares. A média é essa dos casacos, ó. 57, esse aqui. As camisas. 25. 28. 28, essa daqui. Aqui a gente entra na parte de Harry Potter, né? Então aqui, ó. Tem um monte de coisa, não sei nem por onde eu começo aqui. Vamos ver um... Vamos ver as varinhas, pronto. Vamos ver quanto custa aqui as varinhas. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Aqui não tem preço. O pessoal acha o preço aqui, ó. Achando os preços das varinhas. Bom, enquanto não chega ninguém em porto aqui, vamos ver aqui essa faixa aqui, ó, das famílias lá. 40 dólares. Boné. 27 dólares. Luva. 22. Vamos ver que é uma loja que não é tão cara, né? Desculpa, não é tão barata. Uma série de coisas aqui, Caim. Almofada. Ah, vamos ver essas roupas aqui. Vamos ver aqui. Quanto custa uma roupa dessa aqui, oficial. Potter. Vamos ver aqui. Eu não tenho preço também. Ah, tá aqui. 139 dólares. Tava na minha cara aqui, eu não vi. Os dois, as cores. Tem umas miniaturas. Assim, pro cara que é amante de Harry Potter, ele vai pra cá, não tenha dúvida disso. Tá vendo ali, ó, a vassoura? Tem uma vassoura ali, ó. 300 dólares. Cara, tem muita coisa aqui. Vou assistir aqui, ver se tem algum valor aqui. Preciso mostrar o preço disso. Cara, pior que não tem. Mas eu vou achar. Aqui é a parte da Marvel, né? Vamos ver quanto custa uma canequinha aqui da Marvel. 16,95. Uma camisa. Vamos ver uma camisa aqui do Capitão América. 37 doletas. É, amigo. Tem que vir preparado, hein? Casacão do Homem-Aranha aqui, ó. 5,2. Eita. Pô, bem legal esse casacão aqui, ó. Quanto tá? 57. Pô, adorei essa daqui. Agora é só rolando o resort. Vamos ver quanto é essa aqui. 25. É muita coisa, cara. Vamos ver o outro lado ali da loja. Bom, peguei aqui, gente. Custa 59 dólares, tá? Qualquer uma. E aí tem uns modelos aqui. Você pode escolher. Brincar, sei lá. Não tem que querer. Não tem que querer. Não tem que querer. Cara, essa é a maior loja da Universal, tá? Aqui em Orlando. Ela é completa. Porém, é aquilo que eu falei, né? Ela é cara. Não é uma loja barata, não. Não é um outlet. Muito pelo contrário. Aqui é o pico do preço dos produtos. Porque a pessoa sai do parque, né? Ela fica tão na entrada, a pessoa tá na empolgação. E na saída, do mesmo jeito. Aquelas lembrancinhas finais, né? E toma, ele compra. Vamos ver os artigos que são da Universal, de fato. Sem ser de nenhum personagem. Vamos ver se eu acho. Ah, tem muito Ninhos, né? Caneca do Ninhos aqui, cada uma com nome, ó. Olha só o preço aqui. Ah, sim. 14 dólares. A gente deu a sorte de encontrar teu nome aí, ó. Essas canecas aqui são de várias atrações daqui do parque, tá? O USA Today tem uma atração aqui. O Jimmy Fallow também. Vamos ver quanto é que tá custando. 14,85. Uma. 13. Burn. Sai. Bonés, 25 dólares. Olha os broxos aqui, né? Pinho, broxo, não sei como é que vocês chamam aí, ó. 18. Sei que vai ter gente que vai falar, cara, que absurdo, não sei o quê. Ué, mas é o preço da loja, ué, que eu vou fazer. Eu tô mostrando pra vocês aqui. É por isso que eu compro as minhas coisas lá no Walmart, porque lá tem tudo isso aqui. Tá? A não ser que você seja um super amante da Universal. Não, eu tenho que comprar. Mas beleza. Mas se eu não for, segura a onda. Aqui, o caso, o cara que é colecionador. Eu sou amante de Volta para o Futuro. 33 dólares. Eu não acho caro, não, tá? Pra coleção, eu não acho caro. Isso é até bem interessante esse valor aí. Aqui. É, aqui tem algumas coisas de Scooby-Doo. Simpsons botaram aqui no cantinho, alguma coisa. Vamos ver como tá uma camisa do Shrek. 25 dólares. É a média, né, gente? 25 a 35 dólares a camisa. Uns doces aqui. É, aqui já emenda com uma lojinha de doce aqui. Nada demais, não. É isso, galera. Olha o tamanho dessa loja. Ela é muito grande. Mostrei pra vocês aqui alguma coisa. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa um like aí no vídeo. E a gente vai continuar mandando conteúdo pra vocês, tá legal? Obrigado aí por quem assistiu. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva. Ainda dá tempo. Aqui é um canal de viagens e de dicas importantes pra você gastar muito pouco e viajar muito. Beleza? É isso, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.